O encontro na paróquia São Pedro Apóstolo reuniu voluntárias de vários bairros de Pato Branco. O objetivo desse grupo é retomar os trabalhos da Pastoral da Criança no município. Nós vamos atuar de criança de zero a seis anos, né? E no caso também a grávida, a gestante, tudo que é preciso estar em atendimento às necessidades dessas famílias, né? Já acompanhar todo o crescimento, toda a evolução dessas crianças, necessidade, todas as áreas que haver essa necessidade. Nós vamos estar acompanhando até ela completar esses seis anos de idade. Para auxiliar neste momento de retomada, a coordenadora da Pastoral da Criança na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, também esteve presente. Isete falou sobre as ações que são desenvolvidas pelos voluntários da Pastoral em 36 paróquias que pertencem à Diocese. O objetivo da Pastoral da Criança é levar as informações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania nas famílias com quem os líderes voluntários vão fazer o acompanhamento, que fazem esse acompanhamento lá na casa. Esse acompanhamento, eles vão fazer o acompanhamento mensal dessas crianças e famílias e levando essas informações para essas famílias, né? E depois também encaminhando elas, se eles observarem assim qualquer direito da família, da criança sendo violado, eles vão encaminhar para os órgãos competentes. Este é o trabalho, é a função do líder voluntário da Pastoral da Criança. Frei Alex Sandro Cianoski esteve na reunião e abençoou o grupo nesta nova etapa de trabalho. Falou sobre a importância da retomada da Pastoral e da relação destas ações com o tema da campanha da fraternidade deste ano. Nós estamos iniciando a formação neste início de quaresma, neste início da campanha da fraternidade. Quando nós somos convidados a ter um coração parecido com o coração do bom samaritano, que vê, que tem compaixão e que cuida. Nós queremos olhar para as nossas crianças, termos compaixão de modo especial com aquelas crianças que passam por situações mais difíceis e queremos ter gestos, palavras, atitudes concretas que ajudem a devolver a vida.